Olá alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? É a Patrícia falando. Hoje nós faremos a correção das nossas atividades de português. Vamos lá? Então vamos começar. Exercício 1. Coloque a pontuação no final de cada fase. Então nós temos aqui um pequeno texto, vocês vão colocar os sinais de pontuação nos lugares corretos. Juquinha, um garoto muito travesso, embarque em um ônibus coletivo e pergunta ao cobrador. Dois pontos que alguém vai falar. Moço, quanto custa o ônibus? Ele fez uma pergunta e o travessão porque alguém está falando. Educadamente o cobrador responde. Dois pontos alguém vai falar. Travessão alguém está falando. Três reais garoto. Juquinha, ponto final. Juquinha retira três moedas de um real do bolso e diz, dois pontos novamente, travessão. Aí pessoal, todo mundo vai descendo que eu vou comprar. Ponto final. Ok? Então colocamos os sinais de pontuação. Na letra A tem uma pergunta. Por que há travessão no início de algumas frases? Então aqui ó, frente de algumas frases tem travessão, né? Porque introduz a fala de alguém, né? Alguém está falando. Então essa é a função do travessão, indicar que alguém está falando, ok? Exercício dois. Relacione os sinais de pontuação com sua função no texto. Então nós temos aqui ó, os sinais de pontuação e ao lado nós teremos que identificar qual é a função de cada um deles no texto. Letra A temos os dois pontos. Dois pontos indicam uma citação. Então os dois pontos indicam uma citação. Letra B temos a exclamação. Exclamação indica uma admiração, alegria, surpresa ou espanto. Letra C temos interrogação. Indica que está se fazendo uma pergunta. Letra D temos ponto final. O ponto final indica que a frase terminou. Letra E, ponto e vírgula. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Letra F temos o travessão. O travessão indica que alguém vai falar. E a letra G, a vírgula. A vírgula indica uma pequena pausa na leitura, ok? Exercício 3. Classifique as frases em interrogativa, negativa, afirmativa, exclamativa ou imperativa. Vamos lá. Letra A. Continue sempre assim. O ponto de exclamação é uma frase exclamativa. B. O clube está fechado. A frase é afirmativa. Letra C. A professora não veio. Frase negativa. Letra D. Onde está a Joana? Onde está a Joana? Frase interrogativa. Tem um ponto de interrogação. E letra E. Brinquem com mais calma. Frase imperativa, ok? Exercício 5. Complete as palavras com A, R, IR, OR ou U. E depois faça a separação das sílabas. Então, temos aqui, ó, de A até a letra E. As palavras para serem completadas. Então, primeira letra A ficou IRMÃO. Separando ficou IRMÃO. Letra B. VERDADE. Separando VERDADE. Letra C. PORTEIRO. Separando PORTEIRO. Letra D. SUMIR. Separando SUMIR. Letra E. COZINHAR. Separando COZINHAR. Ok? Seis. Faça a modificação das palavras entre parênteses e preencha as lacunas. Atenção à terminação da palavra, né? No final da palavra. Temos um exemplo. A leveza deste poema é demais. Leve, leveza. Então, letra B. ENCONTREI UMA FRANCESA MUITO ELEGANTE. FRANCES, FRANCESA. UMA FRANCESA. C. ELA SE DESPEDIU DA MÃE COM DELICADEZA. DELICADA, DELICADEZA. Letra D. A RICQUEZA NÃO TRAZ FELICIDADE, MAS AJUDA. RICQUEZA, RICA, RICQUEZA. EZA COM Z. EZA COM Z. E EZA COM S. Prestando atenção na terminação da palavra. Letra E. A CULTURA PORTUGUESA É EXTREMAMENTE RICA. PORTUGUES, PORTUGUESA, CULTURA PORTUGUESA. Exercício 7. COMPLETE CORRETAMENTE OS ESPAÇOS ABAIXO, né? COM EZA COM Z E EZA COM S. Letra A. OS SUBSTANTIVOS QUE TEM ORIGEM A PARTIR DE UM ADJETIVO, SÃO ESCRITOS COM EZA COM Z. B. OS ADJETIVOS FEMININOS, QUE INDICAM O LUGAR DE ORIGEM E TÍTULO DE NOBREZA, SÃO ESCRITOS COM S, EZA COM S. E TEMOS QUE OBSERVAR SEMPRE ESSA REGRINHA, OK? Exercício 8. NO TRECHO, PARA TUDO QUE DIZIAM, FERNANDO FAZIA UM COMENTÁRIO USANDO PALAVRAS DIFERENTES QUE SIGNIFICavam A MESMA COISA. A EXPRESSÃO DESTACADA QUER DIZER QUE. QUE O FERNANDO USAVA SINÔNIMOS QUE SÃO PALAVRAS DIFERENTES QUE SIGNIFICAM A MESMA COISA, OK? Exercício 9. NUMERE DE 1 A 5, CLASSIFICANDO OS SINÔNIMOS E OS ANTÔNIMOS DAS PALAVRAS. SINÔNIMOS, ANTÔNIMOS E AQUI AS PALAVRAS. NÚMERO 1, TEMOS DIFERENTE. O SINÔNIMO DE DIFERENTE É DESIGUAL. E O ANTÔNIMO? IGUAL. 2, TEMOS APREENSIVA. O SINÔNIMO DE APREENSIVA É PREOCUPADA. E O ANTÔNIMO? TRANQUILA. 3, DIVERTIDA. O SINÔNIMO DE DIVERTIDA É ALEGRE. E O ANTÔNIMO? TRIST. NÚMERO 4, ORGANIZADO. O SINÔNIMO É METÓDICA. E O ANTÔNIMO? DESORGANIZADA. NÚMERO 5, INTERESSANTE. QUAL O ANTÔNIMO DE INTERESSANTE? AGRADÁVEL. QUAL O SINÔNIMO? AGRADÁVEL. E O ANTÔNIMO? DESINTERESSANTE. OK? EXERCÍCIO 10, COMPLETE COM AS PALAVRAS PARÔNIMAS DO QUADRO. ENTÃO, TEMOS AS PALAVRAS. COMPRIMENTO, COMPRIMENTO, CAVALHEIRO E CAVALHEIRO. OK? VAMOS COMPLETAR. NÚMERO, LETRA A. ATO DE CUMPRIMENTAR. É, CUMPRIMENTO, né? ENCONTRAR ALGUÉM E CUMPRIMENTAR. LETRA B, HOMEM DA NOBREZA, É UM CAVALHEIRO, COM LH. LETRA C, HOMEM QUE ANDA A CAVALO, CAVALHEIRO, SEM O H. D, EXTENÇÃO DE UM OBJETO, DE UMA PONTA A UTA, É O COMPRIMENTO, né? SÃO PALAVRAS PARÔNIMAS, né? SÃO PARECIDAS NA ESCRITA E NA PRONÚNCIA, MAS COM SENTIDO DIFERENTE. OK? Agora vamos para o 11. ASSINARE COM X AS OPÇÕES CORRETA. AGORA AS PALAVRAS HOMÔNIMAS. A gente vai ver quais são as características. AS HOMÔNIMAS ESCREVEM-SE DE FORMA DIFERENTE, PRONUNCIA-SE DE FORMA IGUAL E TEM SENTIDO DIFERENTE, OK? EXERCÍCIO 12. ESCREVA J ou G PARA COMPLETAR AS PALAVRAS E COLOQUE EM ORDEM ALFABÉTICA. AS PALAVRAS E COLOQUE EM ORDEM ALFABÉTICA EM ORDEM ALFABÉTICA. AS PALAVRAS E ELEGER COM G, OK? AS PALAVRAS E COLOQUE EM REFERENTE. NÃO? de uma jornalista que se considerava muito sábia e dava nomes esquisitos para as coisas. Substituir o triângulo por artigos indefinidos. Letra B Uns jogadores ganharam o campeonato, pois possuíam chuteiras mágicas. Substituindo uns jogadores, artigo indefinido e umas chuteiras, também artigo indefinido. Exercício 15 Crie frases usando os artigos definidos e indefinidos como se pede. Então nós vamos observar qual o artigo que está sendo pedido para criarmos uma frase. Aí a tia colocou algumas sugestões. Vocês podem colocar de acordo com o que vocês criaram. A letra A está pedindo um artigo definido singular no masculino. Então eu criei O menino é muito inteligente. Letra B A está pedindo um artigo indefinido, plural e no feminino. Então eu criei Joana colheu umas flores no jardim. Letra C A está pedindo um artigo definido, plural e feminino. Então eu criei As amigas estudam juntas. Letra D Um artigo indefinido, singular, masculino. Então eu criei a frase Henrique ganhou um pássaro. Ok? Exercício 16 Ordene as sílabas e escreva as palavras Escreva as palavras e separe as sílabas corretamente. Então as palavras, as sílabas aqui estão fora de ordem Estão que colocá-las em ordem, né? Ver a palavra que formou e depois fazer a separação corretamente. Então letra A Formou terreno Separando terreno Lembrando que os dois R's não podem permanecer na mesma sílaba. Tem que estar sempre cada um em uma sílaba. Letra B Formou terremoto Separando terremoto Letra C Barrigudo Separando barrigudo Letra D Formou carregar Separando carregar Letra E Formou carruagem Separando carruagem Letra F Formou aborrecida Separando aborrecida E a letra G Formou amarrado Separando amarrado Então fizemos a correção das nossas atividades de língua portuguesa, né? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula!